Moirinho dos Teclados e Forrós Ela me baixou o pau Eu lhe dei tanto carinho e ela me baixou o pau Essa mulher, quando volta pra brigar Sai de baixo meu irmão, não tem hora pra parar Essa mulher, ela é fenomenal Eu lhe dei tanto carinho e ela me baixou o pau Mas ela me baixou o pau, ela me baixou o pau Eu lhe dei tanto carinho e ela me baixou o pau Ela me baixou o pau, ela me baixou o pau Ele tem tanto carinho e ela me baixou o pau Por favor, não me bata tanto assim Não brigue mais comigo, não me bata mais de pau Não sei porquê que eu sou tão besta assim Eu lhe dei tanto carinho e ela me baixou o pau Ela me baixou o pau, ela me baixou o pau Eu lhe dei tanto carinho e ela me baixou o pau